Hino da Sociedade Esportiva Vitória de Hortolândia, São Paulo, por Listeria e Pessoa Oliveira, ou Luizinho. Servi Hortolândia vencedor, vitória, vitória, meu amor, lobão, lobão, guará, igual a ti, não, não, não há. Servi Hortolândia vencedor, vitória, vitória, meu amor, lobão, lobão, guará, igual a ti, não, não, não há. Cidade com forte escolaridade, azul, amarelo e branco, sou servista e visto meu manto, és orgulho. Paulista desde 2001, na base, bom desempenho, és orgulho. Paulista desde 2001, na base, bom desempenho, em Vulto Paranga fundado, em Hortolândia consagrado. Servi Hortolândia vencedor, vitória, vitória, meu amor, lobão, lobão, guará, igual a ti, não, não, não há. Servi Hortolândia vencedor, vitória, vitória, é meu amor, lobão, lobão, guará, igual a ti, não, não, não há. Cidade com forte escolaridade, azul, amarelo e branco, sou servista e visto meu manto, és orgulho. Paulista desde 2001, na base, bom desempenho, és orgulho. Paulista desde 2001, na base, bom desempenho, em Vulto Paranga fundado, em Hortolândia consagrado. Vulto Paranga fundado, em Vulto Paranga fundado, em Hortolândia consagrado.